Eu vou mostrar pra vocês a transformação surpreendente que o Marrone fez aí no seu rosto Também vamos falar da transformação do Matheus Pô, todos os cantores sertanejos agora estão querendo fazer plástica e tudo mais Acho legal e eu vou mostrar pra vocês essas diferenças E eu vou falar o que seria a última turnê dos amigos Um dos maiores projetos aí na música sertaneja, tá bom? Isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana Roda a vinheta! A outra, hein bonito? Bom, eu sou o Milher Bento Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, rapaz Vamos atingir aí mil likes neste vídeo Se você gosta aqui de conteúdos da música sertaneja Isso nos incentiva muito a continuar trazendo os conteúdos diários aqui pra vocês, tá? Lembrando, siga a TV Meu Sertanejo em todas as outras redes sociais Que eu não preciso falar aqui dos aplicativos vizinhos aí, né? Pro YouTube não ficar chateado Lá também a gente tem outros tipos de conteúdo diferente aqui do YouTube Então corre lá E eu quero saber a sua opinião, o que você achou aí sobre a transformação do Marrone Comenta aí Antes de falar do Marrone, vamos falar aqui sobre Os Amigos Um dos maiores projetos aí da nossa música sertaneja Não é verdade, turma? Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem o lar de Marrone Isso mesmo O projeto que tem Chitãozinho Chororó Zezé de Camargo e Luciano E Leonardo publicaram que será a última estrada Última estrada é o slogan da nova temporada E a última temporada dos amigos, né? Vão ser 20 anos de amigos E segundo eles, a turnê de 2023 será a última turnê O Leonardo publicou o seguinte Bora meu povo A maior turnê sertaneja dos últimos tempos Em um encerramento inesquecível Então provavelmente teremos aí as últimas datas Em 2023 desse projeto Amigos Tem três datas, né? Por enquanto a gente não sabe ainda se vai abrir outras datas Mas de 2023 só anunciaram essas três datas Que é no dia 3 do 6 em Cuiabá Três dias antes do meu aniversário, hein? Curitiba no dia 12 do 8 E no dia 2 do 12 em São Paulo Você tá doido, véi? Bão demais, provavelmente Aí será no Allianz Parque aqui em São Paulo, né? Até porque o último Amigos que teve aqui em São Paulo Foi lá no Allianz Parque Eu vou tentar ir, né? Nesse último show dos Amigos Provavelmente será incrível demais, né? Turma, comenta aí o que vocês acham aí também do projeto Amigos Eu acho muito especial sempre esses projetos assim que a galera faz Os Amigos é indiscutivelmente um dos maiores projetos ainda na nossa música sertaneja E eu gosto assim desses cases de dois artistas diferentes fazendo o mesmo projeto Tipo o Eduardo Costa junto com o Ralf Eu acho muito legal essa parceria Principalmente da galera lá de trás Trazer uma novidade assim pra galera, né? Então gostei demais aí Que teremos Amigos em 2023 Agora vamos falar dele Da nossa lenda da música sertaneja, né? O grandioso Marrone Quem não gosta do Marrone Eu não sei o que tá fazendo da vida, não é verdade? Porque o Marrone, velho Eu acho que é o cantor mais amado do Brasil Não tem uma vírgula que você pode falar do Marrone Da índole do cara De ele ser mau caráter De ele ser um cara ruim Cara, é a maior lenda que a gente tem aí Da nossa música sertaneja Eu sempre falo, quando eu falo do Marrone nos vídeos aqui Que a gente tinha que ter uma estátua do Marrone lá em Goiânia Vocês não concordam comigo? E aí o Marrone, ele fez um procedimento estético no seu rosto Pra fazer aquele rejuvenescimento, né? O Marrone, atualmente ele está com 57 anos Segundo a pesquisa no YouTube, né? No Google, né? O Marrone fez uma cirurgia facial aí E acabou publicando os resultados Eu vou colocar aqui uma sequência de vídeos, tá, turma? Tem um vídeo que tá chamando a atenção do povo Que o povo falou que ficou pior ainda E tudo mais que ele publicou no Stories hoje Mas a gente tem que entender que ele acabou de sair da cirurgia, né, turma? Então tá inchado ainda Vai melhorar bastante Eu senti a diferença e achei massa demais Confere aí os vídeos completos do Marrone E aí galera de todo o Brasil, olha só Com quem que eu estou? Com esses médicos maravilhosos Que são fantásticos Profissionais É que fizeram a minha cirurgia facial Ficou excelente Ficou lindo, maravilhoso E gostaria que vocês mandassem Um abraço pra galera E agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram Em nome de Deus e Jesus É, doutor Denis Doutor de... Vou tirar o cartolando de lado E dizer que hoje é um dia muito especial Hoje é o dia de vocês, mulheres Obrigada E aí, o que vocês acharam, turma? Comenta bastante aí Que a opinião de vocês é sempre muito importante A gente vê uma diferença, né, dos vídeos, né Até porque vai melhorando O resultado vai melhorando com o tempo Então as pessoas que estão atacando Zoando o Marrone aí Quando tá aparecendo o Silvio Santos E tudo mais Muita gente Dividiu opiniões É normal dividir opiniões, né Mas o povo também tem que entender Ele acabou de fazer aí essa cirurgia E com o tempo vai Vai desinchando, né E vai melhorando aí o resultado O Marrone que apresentou A sua nova namorada também, hein, velho Aqui eu tô... Hoje vai ser edição Fofocalizando aqui no TV Meu sertanejo Vou te falar um negócio, hein Ele apresentou lá no Fofocalizando a sua nova namorada Vou colocar aqui algumas fotos pra vocês Conferirem Mataldiana Paula aí Paula, já que ele tá fazendo essa homenagem Você tinha que estar aqui Brasil Essa é a Ana Paula Nova namorada do Marrone Que tá fazendo ele sorrir desse jeito Outro que fez cirurgia recentemente, né Mais precisamente ontem Acabou publicando aí os resultados, né Foi ele, o Matheus Do Matheus Cauã Cara que eu gosto demais Gente boa demais Tranquilo na dele Não gosta de ficar se exibindo Na internet Nem nada Ele publicou aí o resultado Da sua cirurgia Da sua lipoled E eu achei massa demais Aí vão falar Nossa, ele é preguiçoso Ai, não sei o que Ai, não sei o que Você não sabe se ele tem problema Você não sabe como Ele é no dia a dia Então não tem como a gente ficar criticando Ai, optou pro mais fácil Você não sabe se o cara tem dificuldade Qual que é a rotina do cara Enfim, é muitas coisas Então quem faz cirurgia Eu não vou reclamar Não vou criticar Porque a gente não sabe Como que é o dia a dia da pessoa Se a pessoa tem problemas sérios E outra Tem dinheiro Faz mesmo o trem E tá tudo certo Não é verdade? Comenta bastante aí O que vocês acharam Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado A gente volta amanhã com vídeo novo Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri